É muito, não é uma ferramenta, é uma nova forma de entregar medicina, uma nova forma de entregar cuidado em saúde. E você usar tecnologia para redesenhar o sistema, você aumentar os pontos de contato do paciente com o sistema, melhorar a eficiência operacional, tudo isso com qualidade, com métricas acompanhando em tempo real, putz, deu para se entusiasmar. E usando essa visão, não usando como ferramenta, mas usando essa visão, nós saltamos de dois serviços que nós tínhamos para 42 hoje, repensando, redesenhando o sistema. E às vezes até competindo com o que a gente faz fisicamente, mas entregando de forma melhor. Hoje a gente tem um programa de teleferidas, de acompanhamentos de feridas proporcional de enfermagem, especializado em cicatrização, que antes esses pacientes não tinham. E aí E aí E aí